Você sabe a diferença entre custo e despesa? E sabe dizer qual é o seu ponto de equilíbrio? Pois fique atento a isso, porque esses detalhes podem significar sucesso ou prejuízo nos negócios. E para te ajudar um pouco, nós fomos consultar um especialista que dá aula sobre o assunto no Sebrae. O empreendedor tem que entender a diferença entre o que é despesa, custo, gasto, investimento, porque há uma confusão na prática, até para a formação do preço de venda. Se ele entende que suas despesas acontecem na atividade e-mail, custo está ligado à atividade principal, isso facilita muito a vida dele na formação do preço de venda, fazendo com que ele tenha uma gestão mais eficiente do seu preço de venda. Seria um conteúdo na busca do ponto de equilíbrio econômico, financeiro, e que ele consiga gerir esses gastos, entender a empresa como um todo. Quando ele entende o que é custo e despesa, ele começa a olhar a empresa com outros olhos. Ele sabe onde ele pode cortar, onde ele pode acrescentar. E custo, a gente sempre diz que não se corta, se corta é desperdício. E despesa, como faz parte da parte administrativa, da parte de meio, não é a razão de ser, então ele começa a ter um tratamento diferenciado para poder trazer esse faturamento, esse lucro de forma mais pontual, mais eficaz. Quando você pega um comércio mais simplificado, fica mais fácil, né? Então, o custo seria a própria aquisição, no caso de um comércio, a própria aquisição da mercadoria. Despesas seriam as despesas de comercialização, de administração, né? Então, assim, seria mais simplificado. No caso de uma doceria, o custo seria na elaboração desses doces. Seria a matéria-prima, açúcar, a farinha de trigo, leite condensado, a mão de obra aplicada para fazer. Isso seria a parte de despesa na parte de vendas e de administração disso. A doceria seria mais um exemplo de uma indústria, né? De alimentícia, né? Então, o comércio é mais simples. Uma despesa do período, né? Prolabore, impostos, contador, é considerado como despesa. Porque o dono do empreendimento, nem sempre ele está vendendo, nem sempre ele está fabricando. Ele está gerindo, ele está administrando. Ele não precisa estar lá na fábrica fabricando, no chão de fábrica. Ele não precisa estar adquirindo a mercadoria. Ele vai ter uma área de custo determinada para isso, ele precisa gerir. E essa parte de gestão que está carreando a atividade e meio de administração, a gente vai considerar como despesa.